Olá pessoal, eu sou o Lorelay Fox e quero perguntar pra vocês, existe roupa de gay e roupa de hétero? Claro que não, a resposta é essa, fim do vídeo, mentira, mentira, porque seria um jeito muito hipócrita da gente conversar se a gente não admitisse que certas formas de se vestir pertencem a algo que é culturalmente enxergado como de um ou enxergado como de outro, e é sobre isso tudo que nós vamos falar aqui e principalmente ouvir o que vocês têm a dizer sobre roupas de hétero e roupas de gay, então já dê like no vídeo e se inscreva no canal porque hoje é mais um momento de comparar esses dois rivais, não a gente não é rival a gente pertence tudo ao mesmo planeta, fazer o que né? Estamos todo mundo no mesmo barco, só sei que essa reflexão surgiu algum tempo atrás, quando eu comentei lá no meu Twitter sobre gays terem preconceito com camisapolo e camiseta regata, por que que eu tô falando isso? Porque eu vejo que é sempre um tema que as pessoas xoxam, que as pessoas gongam, os gays adoram dizer que quando uma bicha aparece usando uma camiseta regata ela tá cafona, ela tá parecendo hétero e principalmente a camiseta polo gente, se uma bicha aparece com uma camiseta polo, as lacradoras já chegam ali de plantão falando, nossa isso daí é muita roupa de hétero sapatênis é outro clássico né, eu também já devo ter falado mal de sapatênis por aí mas a gente tem sim esses estilos de roupa certo e errado pra um pra outro dentro da nossa cabeça o que eu espero que não faça sentido nenhum e que a gente chegue ao consenso de que roupa gente é só pano, eu falo isso gente há 5, 6 anos de canal já roupas não deveriam poder definir se a gente é de um gênero ou de outro se a gente é de uma orientação sexual ou de outra, afinal eu sou um menino gay, mas que se considera um menino eu me enxergo como um menino e mesmo assim eu visto roupas que são consideradas extremamente de mulheres mas não me sinto mulher por isso, me sinto só uma gay com umas roupas diferentes então uma coisa não tem nada a ver com a outra, só que não adianta, não adianta e quando eu postei lá no Twitter falando sobre a camiseta regata e a camiseta polo muitos dos comentários foram justamente a respeito de camiseta polo parecer com coisa de hétero e a gente quer se afastar disso e eu vou ler alguns desses comentários aqui pra vocês pra que a gente possa refletir um pouco Paulo Ranger falou me xingam de hétero porque eu uso sapatênis por que que a gente pré-determinou que hétero tem que usar sapatênis e gay não pode usar sapatênis e a gente sabe que tá tudo bem, mas mesmo assim a gente insiste na piada do gênero pras roupas dobrar a manga da camiseta e a barra da bermuda é muito gay culture essa eu não sabia, isso é uma coisa que eu faço isso é uma coisa que eu faço porque eu acho que fica bonitinho às vezes você dobra uma manguinha mas eu não achei que eu achava bonitinho porque eu já vi outros gays e a partir do que outros gays vestiram eu criei o meu referencial do que é se vestir bem e se vestir mal porque é assim que funciona a gente acha uma coisa bonita ou feia porque a gente criou todo um repertório e dentro desse repertório a gente absorveu as referências que a gente mais gostou então se eu acho uma coisa bonita, se eu acho bonitinho dobrar aqui é porque meu repertório mostrou pra mim que isso é bonito se eu ficar vendo um monte de gente usar cueca feia com o tempo capaz que eu comece a achar aquelas cuecas feias cuecas bonitas porque eu vou entendendo o repertório eu já falei isso em outros vídeos também a respeito de repertório de arte quando a gente não entende, sei lá, se olha uma obra do Picasso que você acha que foi uma criança de sete anos que fez tá tudo bem se achar que é ridículo, feio e que não faz sentido nenhum aquele desenho todo quadrado, estranho mas quando você adquire um repertório artístico quando você entende o contexto quando você vê várias obras você começa a pegar coisas que você acha bonita naquilo e blá 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 e você vai entendendo melhor daquilo e seu repertório artístico acaba agregando esse novo estilo de arte mesma coisa pras roupas, gente sim, também hétero é a camisa de time para todas as ocasiões sem contar as cores que afetam a masculinidade frágil e blá blá blá, as estampas enfim, se a estampa for de flor em camisa de futebol ou rosa pink, porém em camisa de futebol não tem problema é verdade, gente hétero tem a coisa de usar o uniforme do futebol pra tudo inclusive pra manifestações a favor do Bolsonaro então mas se tem uma coisa que a camisa de futebol transparece pra gente é uma preguiça maior que os héteros tentam se vestir isso é verdade ou é mentira? homem hétero é muito preguiçoso pra se vestir, gente não que eu ache que as gays devam ter sei lá, assim, tenha horrores mas tudo pra eles é uma roupa de futebol daí você vê na própria foto aqui que eu printei as meninas estão numa festa de 15 anos toda arrumada cabelo, make toda produzida e o cara hétero vai com uma camisa de futebol agora que a gente já tá começando a falar de futebol e camiseta de futebol o hétero começou a criar coisa do metrosexual que é como se fosse uma versão de se vestir gay mas que não afeta a sua masculinidade a partir das grandes referências do mundo do futebol Cristiano Ronaldo, David Beckham mesmo ele sendo hétero eles ultrapassaram algumas barreiras que os héteros ainda tinham como tabu, né na maneira de se vestir e se inspiraram muito se inspiraram não, né, gente copiaram copiaram a ousadia dos LGBTs porque não importa, viu, gaysinha se você tá vestindo um terno se você tá vestindo uma camiseta de futebol você continua sendo vista como uma gaysinha pela sociedade então para de querer se provar pra sociedade a partir da roupa que você veste vai ser feliz usando o que você gosta, gay claro que eu não tô falando pra vocês serem louca igual o Diva Depressão que se veste igual umas palhaças e a gente quando se junta parece um grande circo dos horrores, tá bom? mas é isso que é legal a gente não tem medo que a gente já, ó já não precisa agradar mais ninguém sabendo que a gente desagrada e é nessa expansão nessa vontade de ser quem a gente é e a partir daí descobrir como é ser bonito pra gente que os héteros se inspiraram e entraram no mundo da metrosexualidade que eu acho que é algo que já rende um tema todo aqui pro meu canal rende um vídeo inteiro só sobre metrosexuais porque tá aí uma coisa que eu acho difícil de entender você precisar criar um nome pra que você se permita usar determinadas roupas e um determinado estilo, gente não, né? o Jean Carlos tá aqui concordando comigo, ó não existe mais essa coisa de roupas de hétero e de gay os héteros metrosexuais quebraram esse paradigma mas sem dúvida usar shorts do joelho pra cima mostrando muita coxa é coisa de gay sim um hétero pra usar nessas condições só se for calção de futebol vocês sabem por que que o hétero se limita tanto a respeito das roupas que ele usa, né? porque ele tem medo de ser considerado gay, afeminado e principalmente ele tem medo de parecer algo que lembre o afeminado que lembre o mundo das mulheres mostrar mais corpo mostrar mais a perna mostrar a bunda né? queria tanto que vários héteros aí mostrassem mas tá tudo bem eles acham que isso fere a masculinidade deles a diferença é que a grande maioria dos gays não liga pros padrões e se veste como quer enquanto muitos héteros ainda tem essa neura de que uma roupa pode diminuir a masculinidade deles é aí que a gente fala de masculinidade tóxica, gente ai, um tema que já tá batido também, né, gente? um tema que eu já cansei gente, já falei sobre tudo isso já falei sobre tudo isso já tem vídeo sobre tudo isso já é um tema que deixa aí pro povo falar porque eu já disse muito sobre isso e falei também sobre masculinidade frágil em outros vídeos meus e a roupa ser um sinônimo de masculinidade frágil é assustadoramente bizarro isso mostra o quanto a gente também sendo gay às vezes tem medo de usar determinadas roupas quando a gente não saiu do armário ainda hoje em dia eu sou a gay que tem medo de usar determinadas roupas e parecer uma hétera ou melhor a gente acaba reforçando os estereótipos, né? é tudo uma questão de estereótipos tem não todo mundo fala que gay sabe se vestir eu pareço um candango vestido eu acho que existe uma grande diferença entre a gente julgar tipo, uma roupa feia, uma roupa bonita é bem diferente da gente falar que é uma roupa de um gênero ou de outro aí a gente tá dizendo que uma pessoa pode ou não vestir isso não deve acontecer, sabe? mas você, sei lá ri do seu próprio look é isso que a gente mais faz quando a gente é drag, gente a gente tem que rir de si mesma e pro gay, acho que isso é bem acessível bem fácil olha, já deixei de ficar com um boy hétero lindo porque vi que ele usava isso aqui gente, você vai deixar de pegar o macho por causa do jeito que ele se veste? você vai ser essa pessoa não seja isso, minha filha o que que tem o tênis? gente, eu nunca tá aí uma coisa que é verdade mesmo o jeito da gay se vestir pra mim nunca foi problema pra eu pegar ela e você que é uma menina se você pega boys eu acho que isso também não deve ser um problema pra você a gente tem que muito respeitar o estilo deles afinal, gente eu posso dizer que isso é um problema pessoal pra mim porque muitos boys já deixaram de querer ficar comigo pela maneira que eu me visto pela maneira que deu pro meu trabalho eu me vesti de uma forma completamente inesperada pros padrões, né? cada vez mais as lojas vêm trazendo roupas sem gênero será mesmo, gente? eu acho que tá bem ainda tá bem longe de ser um mundo sem gênero das roupas eu acho que a gente chega numa loja mesmo nas grandes lojas de departamento existem sim pequenas coisas sem gênero mas, né? quando isso começou era pior ainda alguns anos atrás quando começou a moda sem gênero era um monte de roupa cinza com uns cortes largos, estranhos e daí ficava assim gente, acho que todas as roupas deviam ser sem gênero mesmo que elas sejam super grudadas e reforcem sua silhueta ou que elas sejam super largas e com uma estampa de rock se o cara quer usar uma roupa grudada de alcinha, sabe? não tem... a roupa não tem gênero, gente não é uma coisa estranha eu acho que podem existir roupas pra ocasiões e pra como você quer estar naquela ocasião ah, está frio? quero uma manga comprida de pelinho ou então está calor quero usar uma de manguinha curta uma regatinha de paetê é isso que eu quero você vai saber se eu sou homem se eu sou mulher, hétero, gay, cis, trans a partir disso? não não, porque isso não devia definir jeito de hétero existe sim mas de gay eu já acho que não acho que o que existe é uma liberdade que a gente se dá pra vestir o que quer seja roupa cheia de brilho ou só o básico eu gostei desse comentário aqui que fizeram porque eu acho que faz sentido é mais fácil você entender o que é uma roupa de hétero do que é uma roupa de gay porque os gays conseguem englobar um universo muito, muito, muito maior de roupas, eu acho justamente por a gente não se limitar o gay pode se vestir desde parecido a um hétero né, igual eu me visto ou eles podem se parecer palhaças igual o Diva Depressão o hétero nunca sai muito da mesma coisa o gay ele pode ser um gay mais gótico ele pode ser um gay andrógeno ele pode ser a gay enfim, a gay tem muita muito repertório ali o hétero só vai usar uma calça justa quando ele ou for metaleiro ou quando ele for do sertanejo que o sertanejo usa umas calças justas também já a gay existe a gay que é sertaneja só que ela se veste de um jeito ali ó que você pensa putz, é hétero, é gay não sei mas pode ser uma gay vestida de sertaneja ai, é uma confusão, gente sim, gays quase sempre usam vestimentas com brilho shortinhos ultra curtos vestimentas femininas óculos todo gay que eu conheço usa óculos ou são carecas mesmo que surto foi esse dessa menina aqui, gente eu não uso óculos todo gay que você conhece usar todo gay usa óculos gente, a gente é o que faz os oftalmologistas viverem a vida no Brasil, né ganhar o pão nosso de cada dia vestimentas femininas, check vestimentas com brilho nem sempre check shortinho ultra curto nossa, só se eu for pra praia, gente e mesmo assim acho que eu não uso shortinho na praia ou são carecas mesmo e hoje em dia eu tô com a cabeça raspada pode ser que você tenha razão no final das contas, ó esse monte de estereótipo tosco vou concordar aqui com você existem sim vocês lançam a tendência três meses depois os héteros estão todos usando a tendência e ela fica brega aí vocês lançam outra e assim segue a vida eu acho que os gays lançam tentando é que as gays elas tão na frente de toda a grande indústria de moda do país e do mundo as gays lançam as modas é isso mesmo o Kelvin aqui falando que ele acha que sim as pessoas têm preconceito, né? eu acho isso um saco reclamam de serem estereotipados e julgados pela aparência mas vem falar que regata e pola é coisa de hétero eu uso e não sou hétero e aí? recebo piadinha por quê? e é verdade a gente prega tanto a respeito dos estereótipos mas a gente e vamos incluir todos nós eu também você todo mundo que a gente conhece ainda é muito preso aos estereótipos e tá tudo bem desde que a gente entenda que são estereótipos e mais do que isso eu acho que o que a gente tem que fazer é usar esses estereótipos a nosso favor e não se deixar ser vítima deles como a gente é na maior parte das vezes eu sei que na minha jornada da autenticidade eu falo muito sobre isso sobre como é que eu aprendi a usar o estereótipo da senhora que é mais respeitada mais velha mais jornalista dentro de um universo completamente afeminado gay e doida a meu favor então são estereótipos que eu usei do que é ser uma mulher respeitada na sociedade dentro da minha drag sendo que eu queria ser uma drag respeitada eu acho que a gente tem que entender os estereótipos saber que pra desconstruir eles vão levar gerações ainda mas trabalhar nessa desconstrução de uma maneira de boa e de leve assim mostrando que não existe roupa disso roupa daquilo mas sim sabendo usar isso tudo a nosso favor polo é horrível meu Deus a morte a camisa polo eu ainda perguntei por quê colocou camisa polo imediatamente já ficou parecendo aqueles hétero que tira a foto segurando os peixes que tira a foto segurando os peixes que pescou meu Deus que horror olha esse próximo daqui esse daqui é pesado eu tenho muito preconceito sim mas com aquela regata que parece um vestidinho de tão podrinha que é que os caras só usam pra se mostrar camisa polo é uma aberração da natureza mesmo é exatamente o discurso que as pessoas usam quando me veem vestido de drag ou quando veem enfim gays no geral percebe? aqui já é uma situação mais de preconceito e não tipo ai vamos rir dos estereótipos aqui você já tá excluindo pessoas e não só vamos rir da gente mesmo acho que a gente tem que entender os limites quando eles passam quando eles não passam mas agora uma das pessoas que me responderam foi alguém que entende de roupa porque ele tem um canal de moda masculina que é o Alex Cursino ele falou assim já existiu em tempos que as roupas respondiam sobre nossa personalidade nosso posicionamento e vontades que hoje em dia não existem mais pois fazemos parte de uma sociedade com várias possibilidades de expressão eu acho que nós fazemos Alex eu acho que nós temos o privilégio a sorte de fazer mas muita gente ainda não faz muita gente ainda tá lá atrás morando em outra época onde roupa diz muito mais respeito a gente do que deveria e você qual é o seu uniformezinho de hétera porque eu sei que muita hétera que me assiste e muita hétera que me assiste não é inscrita no canal então vamos se inscrever héteras e as gaysinhas qual que é o uniforminho de vocês como é que vocês se vestem o que vocês se vestem e falam assim nossa tô muito gay hoje tem roupa que a gente se veste gente pra se sentir pertencendo mesmo é a roupa que toda gay tá usando lembra quando toda gay usou aquela camisa da Renner acho que eu até tenho uma foto com essa camisa da Renner eu não comprei é porque eu fiz um job lá na Renner eu pude experimentar mas tem uma camisa da Renner que gente todas as gays estavam usando aquela roupa acho que foi no Lollapalooza no Rock in Rio algum lugar aí foi o que eu acho que esse daqui eu comprei na Renner também dê o seu like aqui se inscreva no canal para mais vídeos sobre temas bizarros doidos LGBTs ou não temas divertidos engraçados lembrando que o meu podcast voltou gente o arroba podcast para tudo tem link dele na descrição aqui você pode voltar ao vídeo já voltamos com um episódio novo e temos vídeos no canal terça quinta domingo e quarta-feira tem live aqui também meu nome é Lorela e é nessa que eu vou tchau tchau